Muitos parabéns pelo prémio. Começava por vos perguntar precisamente qual é que é a sensação desta distinção. Muito obrigado. Estamos muito agradecidos por ver o nosso trabalho reconhecido desta maneira, então ainda mais neste evento que tenta fazer divulgação do que é melhor que se faz cá em Portugal de ciência. E quanto ao projeto, podem explicar-nos o sumariamente em que consiste? Sim, então o revisionista.pt é um site que permite ver as alterações das notícias. Muita gente não repara que as notícias são alteradas diariamente a partir do momento em que são publicadas. Então nós revelamos essas diferenças e mostramos às pessoas, ao leitor das notícias portuguesas, todo o histórico que as notícias passam, todo o new cycle, até as notícias chegarem a si ou chegarem a todos. Vocês acham que, adicionalmente, o contexto mediático acrescenta alguma relevância ao vosso projeto? Sim, nós gostaríamos que esta plataforma fosse divulgada, para nós sabermos, para que as pessoas vejam e tenham noção do que é que acontece. E, pronto, eventualmente para encontrarmos colaborações, para levarmos isto mais à frente, para descobrirmos mais notícias e descobrirmos como é que isto pode ser tornado ainda mais útil para a sociedade. Muito bem. Só para terminar, que portas é que pensam que este prémio pode abrir no futuro? Nós pensamos que isto é uma coisa muito atual, muito relevante, neste período em que houve uma migração da imprensa para o digital e em que alguns padrões editoriais caíram. Então há alguns meios jornalistas que publicam com cada vez maior voracidade. Então nós estamos a tentar tornar o processo bastante mais transparente e achamos que isto é uma coisa que é relevante não só para Portugal, onde temos, talvez, menores cortinhos do que noutros países, mas também para outros países, na Europa e pelo menos fora, o revisionista poderia ser uma coisa aplicada ao cortinho das notícias produzidas aí. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.